Olá, seja muito bem-vindo ao canal Músicos Católicos, eu sou Betinho Miranda, hoje quero trazer sugestões de cantos para o dia de Pentecostes. Se você é novo por aqui, estava pesquisando aí os cantos de Pentecostes e encontrou o nosso canal, seja muito bem-vindo, já fica o convite para você assistir o vídeo até o final e se gostar, deixar o seu like e também se inscrever no canal, fazer parte da nossa comunidade Músicos Católicos. A você que está sempre por aqui, meu muito obrigado, Deus te abençoe, por estar sempre compartilhando, estar sempre deixando o like, seu comentário, é muito gratificante aqui para o canal. Então vamos para o nosso vídeo! Se você deseja aprender a tocar violão, eu deixei aqui na descrição e também no comentário fixado um link que vai direto para o meu site, onde fala tudo sobre o curso prático de violão Toque Violão com Facilidade. É um curso que eu já leciono há mais de 15 anos e agora estou passando ele para o online. E te convido a conhecer o curso, a ver se você tem algum desejo de aprender a tocar violão ou se você é iniciante e pode aperfeiçoar alguns detalhes de ritmos, dedilhados e muito mais. Fica o convite então, link na descrição e no comentário fixado. Vim de Espírito de Deus e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como um fogo abrasador, os pedimos, ó Senhor. E cantaremos aleluia e a nossa terra renovada ficará se o vosso Espírito Senhor nos enviar. E cantaremos aleluia e a nossa terra renovada ficará se o vosso Espírito Senhor nos enviar. Aleluia e a nossa terra renovada ficará se o vosso Espírito Senhor nos enviar. coitados pelos fiéis com vossos dons. e acendei neles o amor como fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Criador, com o Pai fazeis fecundo O solo imenso do mundo, pra nos dar trigo e flor Bendito sois noite e dia, por tão grande doação Fontes sem fins de alegria, são matérias pro nosso pão Para a direita do Pai, Cristo ao céu acenderá E o Paraclito Santo, veio tal qual prometerá Todos ficarão cheios, cheios do Espírito Santo E proclamava as maravilhas de Deus Aleluia, as maravilhas de Deus Esse canto, Senhor vem dar-nos sabedoria É somente se tiver um momento do crisma Então, todos os dons vão ser cantados nesse canto Você pode cantar se tiver o crisma no dia do Pentecostes Senhor vem dar-nos sabedoria E faz ter tudo como Deus quis E assim faremos a Eucaristia O grande meio de ser feliz Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que pão é Jesus Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que pão é Jesus O Espírito de Deus refusa sobre mim E assim caminhando eu vou Que vem de Deus Glória, glória eterna Glória a ti, Senhor Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor Se você gostou das sugestões de cantos, não esqueça que nós temos aqui no card também outras sugestões de cantos para você. Também temos sugestões da sequência, para que você possa aprender a melodia da sequência para o dia de Pentecostes. Está tudo aqui no card, está também na descrição do nosso vídeo, para que você possa aprender tudo isso e muito mais. Deus te abençoe, obrigado por ficar até aqui. Se você que é novo gostou do vídeo, gostou da sugestão, foi com a minha cara, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações que toda semana eu trago vídeos novos aqui. E logo logo nós também vamos ativar aqui o Seja Membro com bastante formação, bastante dicas e também um cursinho base de violão para melhorar ritmos e dedilhados. Fica ligado então no canal e eu espero por você. Até lá então, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto